Ô, coisa boa! Começando a culinária mais cedo hoje. Não vamos fazer um prato salgado, hoje a gente vai fazer uma torta. Torta de chocolate, um doce maravilhoso. Tudo bem que todo mundo tem ovo de Páscoa já. Páscoa, enfim, acho que a sobremesa mais emblemática da Páscoa é o ovo de Páscoa. Então a gente vai sair um pouco, já que o ovo de Páscoa a gente acha em todos os mercados, em todos os lugares. Nós vamos fazer uma torta de chocolate hoje, gente. Bom, já estão aqui Nath, Naná, Lacombe. Pra acompanhar a receita, e gostaria muito que vocês acompanhassem aqui comigo também. É uma receita simples, a única coisa que ela vai demandar é um pouco do tempo, porque essa torta, ela precisa gelar mais ou menos umas 12 horas a 24 horas, tá? Vou colocar a luva aqui, porque eu vou começar com a base dela, que é a crosta de chocolate, gente. Uma crosta de chocolate, eu tenho um biscoito de chocolate, vou passar aqui as quantidades pra vocês. Deixa eu pegar aqui, pra vocês anotarem tudo direitinho. Então, ó, o que a gente tem? Tem biscoito de chocolate, você pode pegar aquele maisena de chocolate, que é um deles, tá? Ou você pode pegar um biscoito de chocolate sem recheio, e daí você vai fazer uma farofa, uma farinhazinha dele, como eu tô fazendo aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica uma farofinha desse biscoito. Isso aqui você pode bater no liquidificador, e você faz essa farofinha, tá? Então, são 300 gramas de biscoito de chocolate trituradinho desse jeito, mais 150 gramas de manteiga à temperatura ambiente, que é manteiga pomada, como a gente fala. Vou levar isso aqui para um bowl, para uma travessa, e vou agora incorporar essa manteiga em pomada aos poucos, tá? Vem com as duas mãos. Nesse momento, eu tô utilizando a luva, que facilita bastante esse processo inicial. Se você tiver uma manteiga derretida em casa também, não tem problema. Ela vai incorporar rapidamente, mas depois você vai precisar levar essa massa diretamente para a geladeira, para firmar um pouco essa manteiga na massa. Bom, o que a gente vai fazendo aqui é incorporar bem. Você vai vendo que essa farofa, ela começou soltinha. Agora, ó, ela vai ganhando um novo formato, um novo molde. Ela vai virando umas bolinhas na mão, como vocês conseguem ver aqui. Tem mais um pouquinho aqui de manteiga. Vou colocar. Gente, a base é muito simples. A gente tá falando aqui de um biscoitinho de chocolate, e estamos falando também de manteiga, tá bom? Proporção de dois de biscoito para um de manteiga. Se você for fazer 500 gramas de biscoito, você vai colocar 250 de manteiga. Aqui eu tô utilizando 300 de biscoito para 150 de manteiga. E vamos tentar trabalhar com a manteiga sem sal, se você tiver em casa. Se não, pode botar também a manteiga com sal, que não tem problema. Você vai ficar com uma crosta mais salgadinha, já que depois a nossa mousse de chocolate que a gente vai colocar no meio, ela já é mais adocicada, tá? Você que tá chegando agora aqui na Band, vocês estão aprendendo a fazer comigo uma torta de chocolate maravilhosa. Muito simples. A única coisa que vai demandar é um pouquinho do tempo seu em casa, porque ela precisa de um tempo para gelar, tá, gente? Você viu aqui que eu já incorporei toda a manteiga no biscoito, e agora já estou abrindo ela nessa forma, que é uma forma de fundo falso. O fundo dela destaca das laterais, tá? Você que tá agora com a gente ligado, você não pode perder a homenagem ao Gugu, que a gente vai fazer já, já. Vai ter um VT bem bacana falando sobre a carreira dele. Muito emocionante. E depois tem uma surpresa aí, que a nossa direção separou, que eu não sei muito bem o que vai acontecer. Mas, enfim, tem que estar preparado para as surpresas, né, gente? Bom, o seguinte, isso aqui, ó, você vem pressionando bem, vem subindo nas laterais, para fazer toda a parte de lateral, e você vai levar isso aqui, gente, agora para a geladeira, para firmar. E depois você vai levar para o forno a 180 graus por 10 minutos, tá? Então leva para a geladeira, 10 minutos, firmou. Leva para o forno, 180 graus, 10 minutos, e você vai assar esse biscoito com a manteiga, e ele vai se tornar mais crocante, mais durinho. Eu já tenho um pronto, que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Então, como eu falei, a gente fez a parte da base, e a gente também fez as laterais, tá? Então tá toda coberta, essa aqui eu levei 10 minutos na geladeira, coloquei 10 minutos no forno a 180 graus para assar, e depois voltei com ela para a geladeira, para firmar bem e ficar bem crocante. Uma vez que a gente tem a nossa base pronta, nós vamos fazer agora o recheio, que é a mousse de chocolate. Vamos entrar nela agora. Tirar essa luvinha. A gente consegue até aproveitar essa massinha depois para fazer mais uma torta, e dar lá na produção, né? Todo mundo vai ficar feliz com essa torta lá no bolão. Não tem dúvida, né? A parte está chegando. Bom, gente, para a nossa mousse, eu vou até pegar aqui os ingredientes para vocês anotarem também. A gente vai precisar do seguinte, ó. 150 gramas de chocolate meio amargo. Esse aqui, ele estava no banho-maria. Muito cuidado quando você for trabalhar com o banho-maria, que em nenhum momento a água pode pingar dentro do chocolate. Se cair água aqui, o chocolate vai desandar, e daí vai cristalizar. Então, existem duas maneiras de você derreter chocolate. Uma no banho-maria com bastante cuidado, sem água, e a segunda é no micro-ondas. Vai de 10 em 10 segundos, de 20 em 20 segundos. Você vai mexendo, vai mexendo bem ele, até ele derreter por completo, tá? Então, chocolate e banho-maria derretido. Esse aqui já está ótimo, já está de lado. E para a gente iniciar o processo agora, a gente vai bater a clara em neve. Vou passar aqui as quantidades para vocês. Vamos lá. Enquanto vai batendo aqui, ó. Então, vamos lá. Para o nosso recheio, eu estou utilizando 150 gramas de chocolate meio amargo, que é esse chocolate aqui que eu utilizei e botei no banho-maria. Estou batendo três claras em neve, agora aqui, na nossa batedeira. E depois, eu vou utilizar um pouquinho do cream cheese, né? Que a gente tem também, que é o creme de queijo, para dar ponto junto com uma xícara de chá de creme de leite fresco. Então, são quatro ingredientes que a gente vai utilizar para fazer essa mousse de dentro. É o creme de leite fresco, é a clara em neve, é o chocolate. E a gente vai pegar um pouco do creme de queijo para dar o ponto, para deixar mais cremoso, mais gostoso, tá? Ó, a clara em neve é muito rapidinho, gente, olha só. Já está praticamente batida aqui por completo. Aumentar a velocidade. Ó, você de casa, vou até desligar aqui para poder falar isso para vocês. Quando for bater clara em neve, você sempre tem as suas claras mais geladas, porque ela bate mais rápido, ela firma melhor. Então, nunca tenha um ovo quente, uma clara quente. Sempre tenha ela o mais gelado possível, porque ela bate mais rápido e ela firma melhor também, quando ela está gelada, tá? Uma dica boa. Ó, eu queria lembrar a todo mundo, a gente já falou sobre isso no início do programa, mas depois da culinária tem dança! Vamos receber esses vídeos maravilhosos que vocês têm mandado para a gente, que está sensacional, adoro dançar aqui também. Sai todo suado. Ó, muito bem. Clara em neve batida, olha só como é que está o ponto dela, ó. A clara está em neve quando você levanta o aro e você vê que a clara fica presa aí e não pinga, tá? Então, já temos a clara em neve. Vou levar essa clara em neve agora para um bowl, porque eu vou bater agora nesse mesmo bowl aqui, que eu bati a clara em neve, eu vou bater os outros ingredientes, que é o creme de leite, é o cream cheese e é também o chocolate. Ó, muito bem. Deixei a clara aqui de lado, não precisa limpar muito bem o seu bowl, não tem problema. A clara faz parte dos ingredientes que a gente vai colocar aqui no recheio. Então, vou colocar agora o creme de queijo, ele é mais duro, esse creme de queijo, você tira ele da geladeira mais ou menos com uma horinha de antecedência, para ele estar à temperatura ambiente, porque senão fica muito difícil de batê-lo. Ele é duro, ele é espesso, ele tem uma consistência muito grossa, tá? Então, aqui, beleza. E eu tenho a honra de ter, todas as manhãs ligado com a gente agora, nessa época de quarentena, a Rosana Saad, um beijo para você. Essa torta, se você resolver fazer nessa época de Páscoa em casa, eu garanto que você não vai se arrepender, viu, Rosana? Está muito boa. E ela não é uma torta muito doce, sabe? Eu sou aquela pessoa que não gosta de doce muito doce. Então, todo doce que a gente está utilizando aqui, vai ser desse chocolate aqui, que, no caso, ele é um meio amargo ainda. Se você quiser colocar o chocolate ao leite, pode colocar, não tem problema. Vai ser um pouquinho mais doce, tá? Quero mandar um beijo para a Fábio Oliveira, o Leandro do UOL, que é jornalista do UOL. Um grande abraço para você, um beijo. Feliz Páscoa para você, para a sua família. E se der para fazer essa receita em casa, não deixe de fazer, tá? Bom, agora eu só vou incorporar esses ingredientes rapidamente aqui. Chocolate derretido, o creme de queijo e o creme de leite. Olha que beleza. Vou lavar minha mão. Faz uma sujeira. Chocolate suja, rapaz. O engraçado é quando você pega aqueles chocolates muito bons. Tem um amigo meu que se chama, inclusive, Diego Lozano. Crack, fera. O cara, ele trabalha com chocolate o dia inteiro e não tem um pingo de chocolate ou uma sujeira de chocolate na mão. É impressionante. Plínio, pega um papelzinho para mim que minha mão está molhada e eu não tenho um paninho aqui. Obrigado. Valeu. Ó, então é o seguinte. Olha só a textura e a cremovidade que ficou isso aqui. Enfim, o que nós temos aqui? Ingredientes espessos e que eles não soltam do seu aro, tá vendo? Essa é a maravilha que a gente quer. Enfim, vamos fazer o seguinte. Ó, o que a gente vai fazer? Plínio, você limpa para mim isso aqui também que eu vou bater agora o creme, por favor. Rosana está na praia, se divertindo. Deve estar um dia gostoso aí no Guarujá, hein, Rosana? Esse solzão, esse final de semana vai ser gostoso. Eu, se eu pudesse, eu desceria para a praia também. Mas depois conta para a gente se a torta funcionou em casa, tá, Rosana? Mas o Dória deixa aí a praia? Então, não está deixando, né? É. Eles bloquearam a gente. Vou para cá que aqui está mais fácil. Olha só, vou chamar o Dória para ir para a praia com a gente e de repente ele topa, né? Vai descer de helicóptero ainda lá, Cove. Olha que beleza. Olha o seguinte, então agora eu vou misturar a clara em neve com o meu recheio. Clara em neve, gente, o bacana disso tudo aqui é você incorporando ela com bastante delicadeza porque ela vai trazer a aeração e ela vai tornar a nossa mousse mais leve. O pessoal de casa deve estar pensando mas caramba, você vai comer ovo cru, né? Isso aqui não vai assar, não. Isso aqui não vai cozinhar. A clara não tem gosto. O gosto do ovo está na gema. E sim, gente, grande processo de todas as mousse, inclusive a mousse francesa, você come a clara in natura, crua. Todas as mousse são assim. Então não estranhe, tá? Dalton, pode raspar essa panelinha aí. Ah, pô, essa aqui pode raspar com gosto ainda. Pega a molecada em casa, bota para raspar isso aí. Não gosto de desperdício, zero. Ó, então eu tô incorporando sempre de baixo para cima. Você vai trazendo a clara aqui, ó. Delicadamente, tá, gente? Essa é a ideia. Bem delicado. Por que que eu não bati a clara no liquidificador, no liquidificador, na batedeira junto com os outros ingredientes? Porque senão, ela ia perder essa aeração tão gostosa que a mousse tem. Que você vai sentir que é como se ela tivesse tomado uma pressão de ar dentro dela. Olha só, que ela parece um travesseirinho, um véu. É isso que a gente quer, tá? Então terminei de incorporar. Vou colocar isso aqui diretamente dentro da nossa forma com o chocolate. Biscoito de chocolate. Vem trazendo. Ai, 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 ai. E é legal ver a diferença das texturas e cores de chocolate. Um chocolate bem negro intenso e o outro um chocolate mais clarinho e com sabor mais adocicado. Olha que beleza. Eu fiquei sabendo, Lacombe, Nath, Naná, que tá proibido ir pra praia no litoral de São Paulo, né? Então tá lá no litoral, Rosana, agora, mas não pode ir pra praia. Vai ficar só olhando. Você imagina aquela televisão de cachorro, com aquele frango de padaria que o cachorro fica olhando? É a gente olhando pra praia hoje em dia sem poder pisar. E a praia é um bem da União, né? É um bem federal, né? Pois, então. A gente não viu um vídeo agora, tava no Bora Brasil ali. Mas no Rio botaram grade, você não viu? O vídeo só botou grade nos calçadões, impedindo as pessoas de ter acesso à areia. Estão prendendo quem tá se exercitando no calçadão. Eu vou te falar um negócio, tá cada dia mais difícil. Mas quer saber o lado bom? Que nós temos uma torta incrível pra essa Páscoa, que eu tô ensinando vocês a fazer aqui agora. É muito rápido agora, pra finalizar, aquele creme de cima, que eu tenho creme de leite fresco. A gente vai voltar pra batedeira, tá? Creme de leite fresco. Vou colocar açúcar cristal. Ou pode ser o demerara também. E vou colocar um pouquinho também de essência de baunilha. Só um toquezinho. Beleza. Bom, vamos bater bem isso aqui agora. Fazer esse creme que vai em cima dessa torta. E a gente vai levar essa torta pra geladeira, assim que eu entrar com esse creme, pessoal, por aproximadamente 12 horas. Você sabe que essa mousse, ela já tem uma consistência bem cremosa, ela já é firme por si só. Mas ainda assim, antes da gente servir, seria bom tê-la numa textura bem gelatinosa. E isso só a temperatura vai fazer, é uma temperatura de uma geladeira forte. Tem gente que pode até antecipar esse processo, levando essa torta pro congelador, por uma horinha, se você quiser comer ela mais rápido, tá? Mas não deixe congelar, porque senão você vai estragar a sua mousse em algum momento. Ó, vou terminar esse ponto aqui na mão. Essa batedeira faz uma sujeira, tem que levantar o bowl. Vamos pedir aqui pro novo patrocinador entrar com a batedeira gostosa pra gente trabalhar, né? Oh, coisa boa. Tem tantas marcas boas aí. Ó, gente, vou finalizar aqui na mão, porque a minha batedeira não tá dando ponto, não. Então, ó, bater aqui esse creme de leite com açúcar cristal, ó, e um pouquinho de baunilha. O Dalton, enquanto você bate esse creme aí, eu vou ficar de olho no que o pessoal tá mandando pra gente nas redes sociais. Vamos ver. Utilizem a hashtag aqui na Band no Twitter, que você pode ver, que você pode aparecer aqui no nosso telão. Vamos ver o que o pessoal tá mandando pra gente? Olha lá, a Gabriela falou o seguinte, grande apresentador, Domingo Legal, Gugu Pra Sempre, utilizando a hashtag Gugu Pra Sempre, ou aqui na Band você aparece no nosso telão, porque hoje estamos homenageando o Gugu, daqui a pouco tem uma grande homenagem pra ele. A Franciele também utilizou a hashtag Gugu Pra Sempre, e disse o seguinte, você vai fazer muita falta na TV, uma pessoa super boa, fica em paz, disse aí a Franciele. Vamos ver mais um recado. A Cláudia Damasceno postou o seguinte, Gugu Liberato pra mim é um ícone da minha infância, tem uma memória afetiva muito forte com o Viva a Noite e outros programas que ele apresentou. São lindas lembranças, tudo isso está no meu coração, hashtag Gugu Pra Sempre. Vamos ver mais uma agora. Mandaram o seguinte, um dos melhores apresentadores que já vi, hashtag Gugu Pra Sempre, nessa homenagem que estamos fazendo pro Gugu hoje. E hoje também tem dança. Vamos ver mais um vídeo do pessoal dançando no Aquina Band. A Catarina está animada, Natália. Que fofura, gente. Ainda não é a hora da dança, mas a filha do Lucas que trabalha com a gente viu o chocolate e começou a pular. Que graça, é. Ficou feliz. Ai, que linda. Ficou feliz, que linda, Catarina. Um beijo pra você. E agora tem um recado pra você, Natália. Um recado pra mim. Um recado pra você. Vamos lá. Olha só. O que será que vem aí, hein? Será que é coisa boa? Tomara que sim, né? Tomara. É só recado de gente bacana. Só recado bom. Quem mandou foi o Celso César Tavares Ferreira e disse o seguinte, Bom dia, povo. A minha esposa está babando pelo vestido da Natália Batista. Pelo amor de Deus, não digam, não digam onde ela poderá comprar, porque senão será o quinto rim que vou ter que vender. Natália, o Celso não quer que você diga de onde é seu vestido, Natália. Celso, olha só. Eu sempre coloco lá nas redes sociais de onde é. Se fosse meu, eu fazia questão de mandar de presente pra sua esposa. Não é meu, é emprestado, senão eu mandaria. Mas, ó, que bom que vocês gostaram. A gente, quando escolhe o look, né? Quando a gente está aqui, nossa figurinista Josi, um beijo pra você. Todo o pessoal do figurino da Band, é tudo pensado com muito carinho pra você aí de casa também, viu? A gente faz tudo com muito carinho, desde a roupa, cenário. Seu marido não vai comprar um desse pra você? Já vendeu quantos fins? Não, vamos falar. Quantos fins ele já vendeu? Tem que largar a mão de ser muquirana, ô cara. E depois me chamou de pão duro, cara. Vamos lá, se logo. Como é que pode, né? Vestido emprestado. É, redes sociais, é tudo na permuta. Gente, ó, é o seguinte, coloquei o creme de leite por cima, que a gente bateu o creme de leite fresco. Agora a gente vai entrar com essa torta na geladeira, 12 horas a 24 horas. Não tenha pressa nesse momento, porque quem, como é que é? Quem é apressado? O apressado come cru, no caso da torta, o apressado vai comer mole, né? Vai comer mole, não vai comer gostoso do jeito que deve sair, que é assim. Nossa, olha só isso aqui. Esse pedacinho tá bom pra você ou não? Olha só, enquanto você vai servindo a gente, vamos ver mais.